Olá, tudo bem com você? Eu sei que essa mensagem foi inesperada, mas saiba que nada disso é por acaso. Eu sou a pastora Lu, presidente da Associação Sempre Viva em Palmas do Tocantins. A Sempre Viva é uma associação totalmente independente que atende mais de 200 famílias carentes. Queremos te apresentar a nossa associação e suas necessidades. Em datas comemorativas, buscamos levar as crianças um pouco de alegria e esperança. Distribuindo brinquedos e bolsas. Hoje, a associação funciona na minha casa, onde não conseguimos atender toda essa demanda adequadamente. Precisamos construir a nossa sede própria. Você foi contactado por um de nossos voluntários, que podem te orientar a melhor forma de você nos ajudar nessa causa. Quando lançamos o olhar para a necessidade do nosso semelhante, estamos semeando amor num mundo de tanta intolerância e injustiça. Que Deus possa abençoar sua vida e sua família.